Considere a figura abaixo que apresenta as principais proporções do sistema digestório. A tabela mostra o gradiente de pH e a biomassa bacteriana em algumas dessas proporções listadas em ordem aleatória. Então a gente tem aqui, vou apontar com o laser, a gente tem aqui uma imagem mostrando o sistema digestório e a gente tem aqui um, dois, três, quatro, cinco, até o número doze. Um mostrando a boca, na verdade uma glândula salivar, dois o esôfago, a gente tem quatro aqui o estômago, enfim, todas essas porções aí indicadas. Aqui na tabela a gente tem local, gradiente de pH e biomassa bacteriana. Com aqui jejuno, que existe aí uma quantidade de 10 elevado a 4 ou 5 células por ml, o pH dele, o cólon e tudo mais. A partir das informações apresentadas é correto afirmar. Bom, a gente tem muita coisa para analisar nessa figura e nessa tabela, vale a pena a gente seguir para as alternativas e aí a gente vai avaliando qual está correta, qual não está. Letra A. O pH mais ácido favorece a proliferação bacteriana? Gente, pH mais ácido ocorre onde? No estômago. Vamos olhar aqui para o estômago. Estômago, pH entre 1,5 e 5, mas esse 5 aí é meio fajuto, né? 1,5 e 2 a gente diz. Olha a quantidade de bactérias, a biomassa bacteriana. É a menor, gente, 10 elevado a 2 ou 3. Então favorece a proliferação? Claro que não, é um empecilho na verdade. Letra B. A porção 12, o que é a porção 12? Aqui, porção 12 a gente tem então o ânus, né? Final do sistema digestório. A porção 12 apresenta o menor número de células bacterianas por ml. Não temos esse local aqui, né? Não temos como avaliar o que acontece de biomassa, o quanto tem de biomassa bacteriana, porque a gente não tem designado aí para o ânus. A gente acredita que é grande, uma grande quantidade de biomassa bacteriana por ml, mas não temos como afirmar. Letra C. Ao longo do trajeto pelo tubo digestório, o alimento é exposto a um gradiente decrescente de pH? Claro que não, né? A gente tem que o pH na boca é 7, chegou no estômago, 2. A hora que chega no intestino, a gente sempre fala isso, né? No intestino delgado, pH 8. Então, claro que não é decrescente. O maior número de células bacterianas por ml é encontrado nas porções 10 e 11. O que é 10, gente? 10, intestino delgado, tá? 10 e 11, também intestino delgado. A gente tem aqui o jejuno, hílio, é onde tem maior quantidade de bactérias por ml? O cólum faz parte do intestino grosso, então a gente tem que olhar para jejuno e hílio. Então, onde tem maior quantidade? É aqui no cólum. Então, incorreta. E olha a letra E. O número de células bacterianas por ml é encontrado na porção 7? O que é a porção 7? Porção 7, a gente está falando de intestino grosso, pode ser do cólum, né? Pode. Ah, aqui tinha o duodeno também, intestino delgado. Mas uma baixa quantidade de bactérias. Então, a gente vai olhar aqui para o cólum. Então, o número de células bacterianas por ml encontrado na porção 7, que é o cólum, no caso descendente, é maior do que o encontrado na porção 4. Porção 4 é o estômago. No estômago, a gente tem 10 elevado a 2 ou 3 e aqui a gente tem 10 elevado a 11. Não, então sim, é maior do que o encontrado na porção 4. Gabarito, letra E. Gente, vocês gostaram dessa questão? Eu achei uma questão muito boa porque era importante aí, não é uma questão difícil, tá? Mas é uma questão que envolve vários elementos. Precisava com que você reconhecesse aqui no caso quais são os nomes de determinadas regiões aí do intestino. Então, é uma questão que eu achei muito bem elaborada, diferente aí do que a gente está acostumado para intestino. Para intestino não, para sistema digestório. Obrigado. 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 Obrigado.